Joga aí 1, 2, 3 Caia no mar! Caia no mar! Xala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Bom pessoal, o vlog de hoje Vai ser um vídeo muito legal que eu tenho certeza Que vocês vão amar Exatamente, porque hoje Nós vamos brincar de tabuleiro Gigante na praia! Exato, gente Hoje nós temos aqui um tabuleiro Gigante desse na praia Dá uma olhada nisso, cara Que legal que ficou! Muito massa! É um jogo mesmo, tá? Um jogo que a gente criou aqui pra fazer Na praia, como vocês sabem A gente já fez tabuleiro gigante na piscina Tabuleiro gigante do tubarão Tabuleiro gigante Lá na quadra, enfim, a gente já fez Várias vezes e sempre vocês amaram Sempre a galera sempre curtiu Deixou like, 100 mil likes Sempre bateu mais de um milhão de views Então eu decidi fazer um tabuleiro na praia Como que vai funcionar? A gente vai começar Todo mundo lá no início E aí a gente vai jogar Este dado aqui Jogou o dado? Ele tem de 1 a 6 Aí, jogou Você vai pra posição Que vai mandar o dado Só que cada quadrado Cada rodada Tem, né? Uma... Alguma coisa Ou vai ter nada Ou vai ter Vá ao castelo Quando tiver o vá ao castelo Vocês precisam ir até o castelo Ali Escolher uma torre E escolher alguma torre Todas as torres tem um papelzinho Pode ser sorte Ou pode ser azar É como se fosse um sorte ou azar E também tem coisas ruins Como por exemplo aquilo ali, ó Aqueles galhos ali, ó Ruim de pisar Aquelas folhas ali São folhas que coçam Nossa, nossa Meu Deus do céu Tem buraco Tem a prova ali também Caia no mar Caia no mar Ah não, tá frio Cara, vai ser tenso Mas enfim Vamos ver Quem vai ganhar esse negócio, tá? Vai valer money, hein? Vai valer money Vai valer money Quem ganhar Vai ganhar dinheiro Quanto? Tá bom? Cinco mil Eita, ele é desse Cinco mil? Aí eu vou Exatamente Não se esqueçam de deixar o like Cem mil likes no vídeo Vocês tem que deixar o joinha Porque se tiver cem mil likes A gente pode fazer mais tabuleiros aqui na praia E lembra de se inscrever no canal Vinte e cinco milhões, galera Vinte e cinco milhões Vamos que vamos Divulga Manda pra geral Manda pra todo mundo que você puder E é nóis Tá bom? Lembra também Que se você é de São Paulo SP! Agora dia 27 A gente vai tá aí, mano Vai ser muito legal nosso show, gente Vai ser muito massa mesmo E a gente quer o Tom Brasil lotado de gente Rio de Janeiro foi, ó Foi maravilhoso Foi lindo Foi top Então São Paulo agora Tem que tá todo mundo lá Então pede pro seu pai, pra sua mãe Porque é a última chance De você comprar aqui, ó Na descrição Compra Aqui, ó Pede pro seu pai, pra sua mãe Tá bom? Agora, vamos lá Vamos ver quem vai começar 3, 2, 1 A gente tira no maior número Maior número Posso começar aqui? Vai, vai, vai Então, vamos lá Vou jogar aqui, ó 1, 2, 1 1, 2, 1 4 Eu vou jogar 3 Eu sou o primeiro por enquanto eu sou o primeiro eu sou o primeiro eu sou o primeiro vamos lá então primeiro segundo terceiro terceiro quarto ok então maravilha bora começar o jogo bora começar o tabuleiro como eu falei tá valendo dinheiro em tá valendo dinheiro não tem chegar ali ó você é um vencedor vai ganhar os cinco mil reais ok não pode deixar aqui vai ter gente para guardar ali ok vamos lá então começar que eu vou jogar primeiro aqui e jogou ai 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 3 3 3 ai eu acho que você me errou ah não aqui começa aqui né 1 2 3 3 nada nada ok ok beleza maravilha agora vamos ver você Virgínia jogou 3 3 tá aqui comigo 1 2 3 tá fica aqui comigo eu sei que você gosta de ficar comigo aqui não sou aqui príncipe não sou aqui agora sua vez Letícia jogou 6 ela avançou bem 1 2 3 4 5 opa eu sei só que tá escrito aí avançou uma casa vai ter que ficar aí vai ter que ficar aí olha só o que eu acredito aqui no negócio dela castigo fique uma rodada que bom ok só vai sair daí uma rodada aí ok só quando for você de novo agora vamos lá vez do Joãozão joga aí João ó um só entrou no jogo a início só tá ótimo Ana Moscone sua vez vamos ver vamos ver 1 2 3 3 4 enterre o pé enterre o pé então é dela é uma lancha tá vendo aquela lancha ali ó é tipo o pé dela vamos lá é só ela enterrar vai vamos enterrar vamos enterrar aqui e enterrada enterrada e agora vamos lá minha vez e ou então vamos lá vou ter que enterrar só que quando eu estou do lado gente vou ter que colocar né tô junto com ela vai enterrei vamos lá nossa eu joguei na cabeça dela e me deu mal tá beleza agora sua vez Jorginha pode pegar ali e pode jogar hein deixa eu vir no lugar para não dar azar vai lá joga na minha cabeça aqui vai ser não 3 1 2 3 2 vai ficar no graveto castigo uma ai dói demais velho pode gastar com um pezinho não legal agora Letícia agora eu já vou sair né depois vai dois ai graças a Deus dois que tá escrito aí vá visitar o castelo vixe vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver agora vai ser sorte tô sentindo onde você vai escolher aqui a gente aqui esse aí esse aqui essa torre abre e mostra para galera era lá tá escrito aí avance duas casas nossa então eu estava aqui uma duas volte duas casas e aí ela não pega mais ok agora vamos lá é fez do João vamos lá joga aí um a velho caia no mar caia no mar caia no mar caia no mar tá gelado que vai tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio eu não sei o que tá acontecendo então vamos lá agora joga aí ela mostrou em você e jogou 5 caraca como que aí vamos ver vamos ver vamos ver tá começa a cantar aqui vai 1 2 passou 3 4 e vai ao castelo vamos ver vamos ver qual que mostra aí para o pessoal onde que você vai pegar qual é a torre que você vai pegar tem lá atrás também ó eu peguei essa aqui esse pegou então ai véi e aí mostra que que tá escrito no papel tô com medo ai 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 será que é hora de usar em nossa senhora é o que avance uma casa e aí passe uma rodada no mar vai pro 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 mar tá você vai ficar lá cara não tenho sorte nenhuma como que me cai que eu tenho uma rodada no mar, sozinha, eu tô aqui sozinha no mar, aí eu tenho que ficar aqui, ó gente, nossa, que raiva que eu tô vocês tão entendendo, a raiva que eu estou mas tá bom, né? Agora eu tenho que esperar uma rodada pra eu voltar pro jogo enquanto eu estou aqui, só aqui mesmo então, gente, Ana Moscone tá lá, tudo bem? tá frio, né? Deve que tava um frio ok, agora é a minha vez? é, então, vamos lá ó, tô aqui, hein, tô aqui no 4 joguei 3 ah, não é possível tô aqui, né? 1 1 2 nossa, a gente tá ficando junto, hein? ai, ai, ai vai, 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 vai joga você, nossa, tá doendo demais, ai, 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 vai meu pé já tá, deve estar 2 ok, 1 2 tá todo mundo parando aqui, tá vendo? vai, para o castelo fala pra galera qual que você vai pegar é esse aí? é nossa, a galera tá fugindo do meio, né? não vou nesse meio nem, enfim, nem se me pagar ó volte uma casa nossa, volte uma casa e, o que que é? avance duas casas vai para o mar vai para o mar ela não fala que ela é sereia, vai para a amiga vai ter que ficar uma rodada lá também, Virgínia já vai lá também, vai ter que ficar lá vai lá, boa sorte e laia, hein? e até mais vamos ver cheguei aqui, é hora para fazer a companhia para você nossa, amiga, eu não acredito que está aqui está frio, hein? está muito frio, a cidade está muito gelada aqui, não tem mais ideia nossa, vem, tá, gente? nossa, amiga, você não teve sorte, então, no castelo? que isso, hein? agora tem que ser a minha vez que eu vou sair até chegar a sua vez então vamos lá, Letícia, agora é sua vez agora sou eu se você jogar um você vai para o mar jogo 3 nossa ah, não, prefiro ir para o mar 2 posso ir para o mar? nossa, folhas que coçam folhas que coçam nossa, velho você vai ver daqui um tempinho como vai começar a coçar ai, meu Deus agora, Ana Moscone já pode vir já vindo e ela vai jogar de novo conta aí ela está aí, não pode não, pera já começou a coçar? sou eu, ó sou eu ai, você? olha nossa, já está me roubando, hein, Joãozão já está me roubando ele vai lá, Joãozão nossa, você está muito atrás eu já tirei uma até agora joga 3 1 2 3 avanço o que? duas casas? não, vai ao castelo vai ao castelo vai ao castelo então, vamos ver aqui o que ele vai pegar vamos ver, gente eu vou pegar no meio vai pegar no meio? eu vou pegar no meio eu quero ver o que esse castelão do meio tem vamos ver ó volte três nossa, volte mano, mentira volte duas casas volte duas casas não, volte duas casas então, beleza mesmo assim, velho eu andei duas casas praticamente você volta nossa, o João Vitor está com azar, hein tá com muito azar, velho eu andei uma casa como se eu tivesse tirado um de novo acontece então, vamos lá Ana Moscone, como que foi lá? tranquilo? nada bom ótimo, então, você está ali já estou aqui pode jogar brau e dois nossa, foi para a folha que coça nossa, e coça muito foi para a folha que coça já vai ficar aí mesmo daqui a pouco vai começar a coçar agora, volta para? coçar ok, nossa, velho eu tenho que ir bem eu só não posso tirar um, dois, três se eu tirar três eu estou nossa senhora ruim vai e e eita cinco cinco nossa não um dois três quatro cinco não é possível, velho não é possível, velho olha todo mundo na folha que coça todo mundo coça no pezinho quando eu estiver dormindo já está aconçando o meu ainda não mas eu estou começando a sentir pinicar já mas enfim tá ótimo vamos lá agora é sua vez, Virgínia sua vez uma rodada naquele frio vai pode jogar dois, três e três passou, hein um, dois tá no nada, hein não vou passar aqui não não é passou e tá no nada tá boa passou na frente de todo mundo que é a vez agora agora é Letícia então, vamos ver Letícia sua vez joga nossa agora começou a coçar dois começou a coçar nossa se joga no mar se joga no mar se joga no mar mar, mar, mar vai correndo vai correndo gente eu tirei pior que as minhas que vão ter que me jogar no mar, entendeu elas ficaram uma rodada beleza mas eu vou ter que me jogar pra me molhar de esteira e a água tá gelada então vamos lá concluir o jogo, né tô só dentro então vamos lá João Vitor tenta tenta sair daqui vai lá só não dei de um em um vai que jogou? ah não vai para o castelo vai para o castelo vai para o castelo vai para o castelo castelo pode ser avance ganhou o jogo vamos ver pode ser que você passe todo mundo é, pode ser tipo ah, você ganhou o jogo parabéns vá para a casa anterior vá meu Deus ele tá muito ruim e a casa anterior tem alguma coisa atolha o pé a casa anterior você vai ter que atolar o pé ok beleza João, você tá muito azarado eu tô muito azarado e agora vamos lá ó mês da Ana Moscone nossa o pé tá coçando 5 5 nossa o pé tá coçando demais 5 1 2 3 4 5 ah soltuda mesmo e ela tá próxima do fim soltuda vamos lá agora sou eu é com certeza não é você? não, você primeiro então vamos lá e Jô quer apostar que vou cair ali ó vai 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 sim mas você passou eu vamos lá ó 1 avance na casa 2 3 4 5 6 ah ah avance duas casas vai 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 Pedro avance duas casas essa é uma e aquela é a segunda ah tá um meu Deus vai se joga se joga se joga se joga se joga NOAAH Nossa senhora cara bom, estou aqui estou aqui só que eu estou pertinho do fim hein é mesmo é mesmo eu tenho tu Enfim, vamos lá, quem joga, quem joga, vai lá, Virgínia, e dois, dois, um, dois, avance duas casas, passou a Ana, hein, não, ela tá comigo, um, dois, tá com ela, nossa, tá disputada, nossa, vem, a Ana vai pro mar, eu vou pro mar, a Ana tá aqui, eu tô aqui, tá disputada, vamos junto, Letícia, vamos ver, e quatro, um, dois, três, quatro, que maravilha, vai cair junto, um, dois, três, e, nossa, caiu, caiu, tá de boa, tá todo mundo, cara, eu e a Letícia estamos empatados, faltam duas casas pra gente ganhar, e eu vou ganhar, eu tô sentindo, vamos ver, Joãozão, vamos ver se você consegue, eu acho que o João Vitor não vai sair do começo, eu também acho, eu também, jogou, vai pro castelo de novo, nossa, ele tá muito, é, não sei o que tá acontecendo, ai meu Deus, tô rasgando tudo, vai, vamos ver o que que é, é, tá bravo já, eu tô, vai já, calma, vamos ver, castelo, ah, fique no castelo por uma rodada, retira, fica ali no meio, Joãozão, fica ali no meio do castelo, ai, que isso, mano, fica ali no meio, beleza, agora a Ana, ela pode ganhar agora, vamos ver, vamos ver, pode tirar cinco ou seis, se ela tirar, ai, seis, tá, um, vai, um, dois, três, quatro, cinco, Ah, velho, não é possível que ela ganhou, cara, não, ela tá muito boa, eu tô assim, cara, ela tá muito boa, eu tô só, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava muito perto, tá, agora é muito, eu também tô chateada, é minha vez, vamos ver se eu vou ficar em segundo, pelo menos, vamos ver e, se eu tirar um aqui, eu não ganho, vai, não vai, qualquer um, vai ser um, acima de um, um, dois, certinho, um, dois, boa galera, não sou o vencedor, mas fiquei em segundo lugar, e vamos ver, se, é você, se a Virgínia tirar agora, ela fica em terceiro e aí acaba o pódio, se eu tirar seis ou cinco, vai, um, um, avance duas casas, avance duas casas e carnaval, agora deixa ver, vamos ver se a Letícia vai ficar em terceiro, quero só ver, ou será que sou eu, jogou, e, seis, bom, já tem o primeiro, segundo e sete, então já temos um, João Vitor, deixa eu jogar, um também, nossa, gente, o João Vitor, ele só foi ruim essa partida, juro, ele foi ruim em todas as partidas, ah, meu, pode dar um chute no castelo, pode dar um chute no castelo, pode, pode, nossa senhora, ah, velho, que gostoso, eu não quero, eu quero esse, calma, não, oh, sério, ah, meu, meu Deus, ela foi de cara, ela comiu a areia, velho, que isso, a cara dela, filma a cara dela, ela simplesmente desculpa, ok, galera, que isso, velho, meu Deus, gente, é isso, tá, então ficou a Ana em primeiro, eu em segundo e a Letícia em terceiro, tá, a Virgínia ficou em quarto, o João Vitor ficou em quinto, o João Vitor em conta, ele participou, esse foi o vídeo, tá, do tabuleiro gigante na praia, espero que vocês tenham gostado, gostou, arrebenta de like, 100 mil likes é a meta, tá, lembra de se inscrever no canal, porque o canal, mano, 25 milhões, divulga pros seus amigos, pras suas amigas, mano, pra geral, e lembra também do que, se você é de São Paulo, agora, dia 27, a gente vai tá aí, do Tom Brasil, cara, vai ser super legal, o Rio de Janeiro já foi muito massa, então vocês não podem perder, pede aí pro seu pai, pra sua mãe, dá uma olhada, porque vai ser um teatro super da hora, tá bom? Então, é isso aí, um beijo pra vocês, valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, ó, são vídeos bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tenho certeza que vocês vão adorar, clica aqui, vai lá!